Fala família, tudo bom? Esse vídeo aqui é especial e eu quero anunciar pra vocês mais uma parceria aqui do canal e essa é uma parceria muito importante porque até então eu não tinha nenhum parceiro corretor de seguros uma parceria de corretora de seguros e de consórcio e aí eu quero dar as boas-vindas oficialmente aqui no canal pra BNP Seguros e Consórcios dos meus queridos Renan e Jonas e galera é uma novidade muito boa pra gente daqui do canal, tanto pra mim quanto pra vocês e principalmente pra vocês porque agora vocês vão ter um contato direto com a BNP, que é uma corretora de seguros nacional e todos os meus inscritos de qualquer parte do território nacional poderão ter a consultoria da BNP então qualquer dúvida que vocês tenham em relação a consórcio em relação a seguros principalmente seguros e consórcios vocês vão ter um contato direto com o WhatsApp do Renan e do Jonas e se vocês quiserem fechar com a BNP um consórcio e aí o consórcio eles são representantes do consórcio Rodobens que é um dos maiores consórcios do Brasil e aí vocês vão poder comprar absolutamente tudo nesse consórcio caminhão, carro, moto que é o principal da gente aqui do canal o maior interesse da gente é moto então esse consórcio Rodobens que eles são representantes também vocês vão ter que tirar totalmente qualquer dúvida com o Jonas e com o Renan além das melhores cotações do mercado para seguro de motocicleta e se você também quer fazer seguro do seu carro seguro de vida o que quer que seja está valendo também mas aqui a gente fala de motocicleta então se você tem uma motocicleta um pouco mais antiga ou uma moto de baixa cilindrada uma moto de alta cilindrada de alta cilindrada os caras eles têm todo tipo de seguro eles conseguem adaptar a sua motocicleta a todo tipo de seguro inclusive eu conversando com o Jonas ele disse olha a gente tem seguro para um seguro específico para motos de alta cilindrada mais antigas a gente tem seguro a gente consegue achar um valor legal de seguro para motos de baixa cilindrada então assim galera eu vou deixar agora a partir de desde o início da semana desde o dia 22, segunda-feira em absolutamente todos os vídeos aqui na descrição de todos os vídeos e também vai ter uma chamada em todos os vídeos vocês vão ter o WhatsApp do Jonas e do Renan e eles vão ficar o tempo inteiro lá disponíveis para você porque o WhatsApp é 24 horas então vocês podem mandar a mensagem de vocês com dúvidas e claro se vocês quiserem fechar negócio independente se você está em Rondônia se você está em Manaus se você está em Fortaleza se você está no Ceará em qualquer lugar do Ceará em qualquer lugar do Amazônia se você está no Iapoque, Alchuí não importa galera se você está aqui na Bahia não importa os caras eles conseguem o melhor as melhores cotações de seguro tá e também do consórcio para vocês e o que eu acho legal é essa proximidade que eu estou conseguindo trazer para vocês com o consultor com os dois consultores então é muita informação tá esse aqui é um vídeo de boas-vindas a BNP e é um vídeo informando a vocês dessa nova parceria é uma parceria muito importante aqui para a gente porque até então eu não tinha um parceiro vou mandando aqui eu não tinha um parceiro consórcio corretor de consórcio e corretor de seguro então eu ficava sempre quando alguém me perguntava qual é o melhor seguro qual o melhor consórcio então eu não tinha muito como dizer para vocês até porque eu não tinha um patrocinador eu não podia chegar e dizer olha, faça esse aqui agora sim eu posso dizer e absolutamente em todos os vídeos aqui do canal vocês vão ver a partir do dia 22 aqui na descrição vocês terão aí os contatos do Jonas e do Renan contato WhatsApp tem as redes sociais também da BNP o site da BNP lá vocês podem acessar inclusive vocês vão poder fazer o consórcio lá falando com eles enfim tá galera mas as melhores pessoas para poder responder isso são o Jonas e o Renan então em breve eu vou fazer um vídeo com eles e aqui fica o meu pedido para vocês manda para esse e-mail aqui tá que é o falicom arroba chicosepuberda.com.br e nesse e-mail vocês vão mandar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre seguro e consórcio pode mandar todo tipo de pergunta todo tipo de dúvida porque todo mês eu vou fazer um vídeo especial da BNP tirando dúvidas dos inscritos e das minhas também e a gente vai fazer um vídeo especial por mês tirando todas as dúvidas já tem alguns e-mails que eu recebi tá de um vídeo lá atrás que eu falei então já tem algumas dúvidas mas eu gostaria que vocês mandassem mais quanto mais perguntas melhor porque a gente tira dúvida por exemplo vocês sabem o que é sinistralidade? você sabe se vale a pena fazer um seguro de viagem para quem vai viajar de moto? carta verde o que é carta verde? então assim tem muita dúvida tem muita gente que não sabe o que é isso eu também não sabia o que era sinistralidade foi o Jonas que me explicou então muita coisa interessante a gente vai tirar essa dúvida além de que com esse WhatsApp que eu deixei aqui na descrição dos dois tanto do Jonas quanto do Renan vocês vão poder e também tem o e-mail deles se vocês quiserem mandar e-mail vocês vão poder tirar a dúvida online na hora os caras respondem então se você está com dúvida está pensando em fazer um consórcio não importa se você é daqui da Bahia de São Paulo do Rio de Janeiro do Amazonas não importa pode mandar a sua pergunta e eles fecham o consórcio ou o seguro para vocês outra coisa pode mandar para os caras qualquer dúvida que vocês tenham manda o WhatsApp assim como vocês fizeram com a RL Motos que também é parceira patrocinadora aqui do canal o Dan respondeu muitas perguntas e ainda responde dos inscritos dúvidas sobre mecânica as respostas deles são realmente mais difíceis porque são sintomas que só com a moto lá que ele tem como diagnosticar mas mesmo assim o Dan ele sempre foi muito atencioso assim como o Jonas e o Renan serão com vocês então aproveita esse canal essa possibilidade legal que eu estou dando para vocês através desse parceiro desse patrocinador de vocês falarem diretamente com eles tirarem absolutamente todas as dúvidas teve gente já me perguntando poxa, será que vale a pena Tio Chico colocar a Chopper Road num seguro poxa, vale a pena a moto não é visada a roubo será que vale a pena? vale mas eu acho que vocês tem que mandar essa pergunta diretamente para o Jonas ou para o Renan através desse WhatsApp aqui tá porque eles vão poder dizer com toda a autoridade que eles têm com todo o conhecimento que eles têm por que é mais válido em relação aos valores por exemplo eu tomei aí um vocês sabem que eu caí com a Sitcom não estava segurado em breve vocês vão saber os valores não ficou barato mas não ficou barato mesmo e eu tomei esse preju tomei um preju feio mas se eu tivesse seguro eu não teria tomado esse prejuízo tá infelizmente esse seguro ele veio depois e o seguro que eu fechei foi com a BNP tá em breve vocês vão ver inclusive uma coisa muito massa que eu nunca vi eu nunca vi acho que não teve nenhum motovlog que fez isso até hoje em breve eu vou fazer que é o seguinte agora no início de maio eu vou pegar a Sitcom lá na Dafra na Mega Motos e lá mesmo lá mesmo eu vou fazer o seguro a vistoria do seguro com o meu celular massa né galera então essa é a vantagem que eles estão dando para todo mundo de todo território nacional você mesmo tem a possibilidade de fazer a vistoria da tua moto claro que tem outras possibilidades também do próprio vistoriador ir na sua residência ou ir ao seu encontrá-lo para fazer a vistoria do teu veículo pode ser carro moto caminhão o que quer que seja mas também há essa possibilidade de você mesmo fazer a vistoria então eu estava falando até com o Jonas sobre o dia para poder liberar a moto eles colocarem a moto no seguro que eu quero já tirar lá da Mega Motos com a moto assegurada ele falou não Chicão você vai fazer o vídeo para a galera mostrando você mesmo fazendo a vistoria da tua moto cara mentira eu faço isso você mesmo vai fazer isso então eu vou mostrar para vocês como é simples com a BNP então muito legal esse contato direto acho que nenhum canal tem isso que vocês vão poder entrar em contato direto com a fonte com os caras que vão estar dando todo o suporte para vocês então se você está pensando em fazer primeiro seguro da sua moto independente se você tem uma moto esportiva um pouco mais antiga ou se você tem uma moto de baixa cilindrada primeiro de tudo manda mensagem para os caras tira essa dúvida com os caras pode mandar a pergunta que eles vão te ajudar a primeira coisa que tem que fazer é isso segundo se você está em dúvida e eu tenho certeza que muitos inscritos têm dúvida em relação a isso tem dúvida em relação ao consórcio qual consórcio que vai ser feito que consórcio que eu faço estou em dúvida estou em dúvida em relação às taxas a taxa de manutenção aos juros aplicados será que vale a pena então os caras tanto o Renan quanto o Jonas eles vão orientar o melhor o melhor seguro o melhor consórcio para vocês que no caso é a Rodobens mas eles vão dar várias dicas para vocês em relação a consórcio até BNP seguros e consórcio então estou muito feliz com essa parceria era o que faltava sinceramente porque eu já tenho claro que se vierem mais patrocinadores eu fico mais feliz mas sinceramente era o que faltava aqui no canal essa corretora de seguros e consórcios era para dar esse toque final de grande parceria que eu tenho com os meus parceiros mas faltava isso para eu poder tranquilamente dizer para vocês dando todo o suporte como eu dou quando alguém me pergunta sobre peças acessórios manutenção eu sempre tenho na ponta da língua qual a melhor empresa agora eu posso dizer para vocês seguro e consórcio BNP seguros e consórcios deixa eu ver o que mais eu posso falar para vocês sim já falei que a Citycom ela vai sair já assegurada e eu vou mostrar para vocês e por favor para a gente fechar aqui manda a sua pergunta que o próprio Jonas e o Renan eles vão responder eu vou mostrar também para vocês o Jonas ele vai mostrar através desse bate-papo que a gente vai fazer uma vez por mês os pontos importantes na hora de fazer também o seguro a vistoria como é feito tirar essas dúvidas o que é sinistralidade tem muita coisa galera nesse universo de seguro das seguradoras que é importante você saber você meu inscrito agora vai ter essa possibilidade de entender a fundo e você sabe que aqui eu não brinco em serviço aqui o jogo é duro mesmo e eu estou falando muito sério e aqui não tem só o Merchan não é só o Merchan então eu falo muita verdade se não fosse um parceiro que desse algum tipo de benefício para vocês eu não fecharia em breve vou apertar os caras da BNP para a gente conseguir desconto então vou apertar em breve os caras para a gente conseguir desconto em seguros e consórcios tá bom então um beijo para vocês fica aqui meu agradecimento ao pessoal da BNP seguros e consórcios ao Renan ao Jonas bem vindos à família e vamos transformar essa parceria em algo muito longevo e profícuo tá bom um beijo para vocês e não esqueçam mandem as perguntas por e-mail falecom arroba chicosepulveda.com.br manda as perguntas que eu vou fazer um vídeo especial por mês e se você tem uma dúvida agora nesse momento o WhatsApp dos caras tá aqui na descrição o WhatsApp dos caras manda a tua pergunta e se quiser já fecha hoje mesmo seu seguro e seu consórcio beijão para vocês amanhã às 7 da manhã tem mais vídeo tchau valeu tchau